Olá pessoas, beleza, vamos continuar e tentar puxar isso para o meu Photoshop depois para fazer a nossa composição Então como eu estava fazendo isso daqui, eu vou tentar pegar mais ou menos, fazer uma pose mais ou menos parecida Mas depois eu posso brincar com o ângulo de câmera para não ficar essa mesma coisa Mas eu vou fazer também esse galho aqui e talvez botar uma posição um pouco mais épica no meu personagem do que essa dele Só com os pezinhos ali no chão Então eu vou tentar criar aquele galho que eu fiz Vou começar com o cubo, vou entrar em uma edição desse meu cubo aqui Vou selecionar todos os lados, vou apertar o meu botão M e vou dar um collapse Vou collapse em vez de bem disso, se não está errando aqui E eu vou começar com o skin mesmo, vou botar o modo skin Vou tentar dar um E, Z aqui Vou tentar diminuir ele no Ctrl A, tanto aqui quanto aqui embaixo Vou dar um Z nele para ver meio que transparente Beleza Ctrl A, Ctrl A, G, Z Ah, agora dá umas coisinhas mais fáceis, talvez, né Meu galho era meio quebradinho assim Ele tem uma parte maior zona, né E aqui ele dá uma tecidinha É uma coisa mais ou menos assim Pode ser um pouquinho mais para cá Aqui é o chão E agora vamos ver uma pose que eu posso colocar ele Eu vim aqui já para layer animation, né, onde já tem uma câmera Aqui a câmera está aqui, né E eu só vou botar no meu personagem mesmo uma pose para passar lá para o nosso Photoshop Então, vou selecionar aqui meu rig Vou clicar nesse botão para começar a gravar minha movimentação Vou botar uma pose aqui de... Stand pose Stand pose E agora eu vou começar a mexer mesmo no meu boneco, né Na pose que eu gostaria que ele estivesse Eu vou ver aqui umas poses diferentes que eu tenho Vou tentar botar ele aí para cá Esse pé um pouco mais para frente Esse pé aqui um pouco mais para trás Ele é mais aberto, assim Ele é mais aberto, assim Ele é da Curpira tem uns pés para trás, né Será que ele seria assim? Pé aberto Ou assim? Acho que o pé aberto para cá, né Acho que seria para lá para ele ter uma... Deixa eu fechar mais os pés dele Para ele ter uma base, né Acho que o pé dele tinha que ser aberto assim Vou jogar um pouco o peso dele para essa perna de trás Ele vai estar olhando meio que para cá Ele vai estar olhando meio que para cá Um burinho meio caidinho assim Vou cortar mais para cá E esse aqui Ele vai estar segurando o cajado Muitas vezes que eu não consigo dobrar alguma coisa Pessoas eu olho ela em outra posição e tento de novo rotacionar, né Às vezes eu rotaciono O meu cajado aqui, pessoas Eu vou sair do meu modo Pose Vou apertar meu cajado Porque ele tem um constraint aqui Que é o Child Off, né Eu botei um Child Off nele para ser do meu Hand KL Para ele ficar seguindo a minha mão, né O meu problema é que Vou botar um outro aqui, ó O problema é que eu não fiz um osso só para o cajado, né Então eu tenho que ficar indo para o meu objeto cubo E ficar trocando ele de posição aqui, ó Para a posição que eu gostaria que ele estivesse, ó Bom, ele tem uma animação meio que própria, né Meio chato isso Enquanto Mas Mas Ó Acho bem bom até Essa pose aqui Acho que vai dar leilão Agora eu vou voltar para o meu outro Tá Vou desmolver Nesta pose do meu personagem Eu vou levantar um pouco essa daqui Assim E agora eu posso pegar a minha câmera aqui, pessoal Sair do meu Pose Mode Pegar a minha câmera Até vou tirar Posso deixar com a animação mesmo Não tem problema Eu vou pegar uma outra Um outro ângulo A minha câmera aqui, pessoal Depois que eu Eu posso até Vir para esse Aqui, ó Segurar o Shift E do lado do um ali, ó Ele vira um modo No ASD, né Eu posso mexer a câmera Você tá mexendo ali no outro, ó E eu tô mexendo no ASD daí, né W, A, S, D, ó Deixa eu ver uma Uma cena que seria meio Como será que é mais difícil, assim, né De posicionar esse meu personagem O mais interessante aqui De posição de câmera, pessoas É que Seja legível O personagem, né A pose dele Tem que ser legível já No 3D, né Pra depois a gente passar pro 2D Pro 2D, ó Então, como é que eu gostaria de passar esse personagem, né Que ângulo que eu gostaria de pegar esse personagem Pra mim passar pro 2D lá, ó Eu acho que vou tentar fazer um ângulo mais difícil, assim Uma coisa meio de cima pra baixo Uma coisa mais épica Que eu acho que é o mais complicado A gente desenhar, assim, né Esses ângulos, né Porque um ângulo de frente É normalmente o que a gente já desenha, né Então, vamos tentar algo mais Mais complicado, assim Eu acho que Mesmo eu fazendo os pés E sendo algo bem Eu não quero tirar os pés, só O E e o Q vai pra baixo ou pra cima, pessoas Eu não sei se eu faço assim, ó Pra pegar bem os pés do meu personagem Porque a característica principal dele É ter os pés pra trás, né Então, eu não sei se eu perco essa característica do Purupira Assim ou assim Eu quero Eu tô tentando olhar muito também, pessoas O quanto fica espaço livre no meu personagem, tá O quanto tem espaço livre entre uma coisa e outra, ó Então, por exemplo Se eu for pegar uma imagem assim, ó Fica meio ruim, né Porque ele não tem muito espaço livre aqui, ó Daí, às vezes, fica as coisas meio estranhas, ó Imagina se eu tentasse desenhar um personagem assim, ó Tá Então, uma das coisas boas já de olhar na nossa pose É o quão espaço livre tem entre certas partes dele aqui, né É mais fácil de entender a silhueta E o quanto a nossa silhueta já vai estar mostrando, assim, né Então, sei lá Eu acho que vou tentar uma coisa assim primeiro, ó Uma pose meio aqui, assim Depois eu tento fazer um fundo pro meu personagem Eu não gostei só desse pé aqui de trás, ó Parece que ficou muito aberto Acho que tá uma coisa meio boa assim Eu vou tirar um render dele Uma das coisas que eu posso olhar aqui é se no meu filme tá em transparente Pra sair o fundo transparente, né Pra gente pegar o fundo transparente Vou vir em render, vou dar um render image E vou pegar esse daqui Ah, eu não peguei ainda, pessoas Nesse modo, é o modo render, né, ó Como vai sair o render E a moral é que a gente tem que ter algumas luzes no nosso cenário Pra renderizar lá, ó Então eu tenho dois suns já daqui, ó São dois sóis, né O sol, a moral dele é que Eu posso só rotacionar, ó E ele muda lá a minha sombra, né Eu vou fazer um outro até Vou pegar um point Vou mudar Vou pegar dois point, assim Vou botar mais próximo Vou aumentar Vou aumentar Tá demais Tá, vou pegar um render assim Beleza Vamos ver aqui em image Vou dar um save E vamos pro nosso Photoshop Até a próxima Tchau Tchau